TENTE DECIFRAR SE FOR CAPAZ Vamos começar? Enigma número 1 Adivinhe o nome do filme com emojis. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Enigma número 2 Jogo da Memória Sua memória anda boa? Ou não está lá grandes coisas? Então, eu vou virar estas 10 cartas durante 12 segundos para você memorizar a ordem em que se encontram os personagens. Em seguida, você terá que me dizer onde está o outro par. Preste atenção na sequência. Encontre o par. 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 Enigma número 3 Imagine a seguinte situação Você está dirigindo sozinho numa noite de tempestade E de repente vê três pessoas esperando num ponto de ônibus Uma vovozinha doente precisando ir ao hospital com muita urgência Um velho amigo que te salvou a vida há uns anos atrás E uma mulher ou um homem dos seus sonhos Qual deles você salvaria da tempestade imaginando que seu veículo possui apenas lugar para mais uma pessoa? Você poderia até largar seu amigo e a pessoa amada lá no ponto e levar a velhinha até o hospital Ou então escolher entre seu amigo e o amor da sua vida e deixar a velhinha doente na tempestade Mas qualquer uma dessas alternativas poderia não ser a melhor delas, não é mesmo? Mas a melhor resposta seria Daria as chaves do meu carro ao meu amigo e lhe pediria para levar a velhinha ao hospital Então, poderia ficar no ponto, dando abrigo à mulher ou acompanhando o amor da minha vida E assim aproveitar aquele momento E então galera, quantos enigmas vocês conseguiram acertar? Me conte aqui nos comentários e participe da pesquisa clicando no cartão E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada por curtirem e acompanharem o canal E então, já ativaram as notificações? Se você ativou agora, o próximo vídeo com certeza será entregue para você assim que ele for postado E se você se inscreveu hoje aqui no canal, muito obrigada e seja bem-vindo Beijos galera e até o próximo vídeo